E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay, uma gameplay desse batidão aí que eu pretendo começar para o nacional, tá? Então a partir de agora, meu amigo, ninguém que é inscrito nesse canal vai chegar no nacional ignorante, sabe? Não vai pegar uma carta e vai falar, cara, o que que essa carta faz igual eu? Porra nenhuma! Eu, por exemplo, fui ver o que o Golem faz agora, antes de gravar essa gameplay de hoje que será a gameplay de Golem X. Vamos ver o que esse deck tem de potencial para nós. Galera, eu queria falar para vocês também durante esse vídeo que a MestrePokemon.com.br está com desconto durante todo o mês de abril, tá? Você vai colocar Turbo 5, Turbo 5 e você vai ter 5% de desconto em qualquer compra sua. Tá aqui o deck do Golem X. Vamos abrir. Eu acredito que a gente não está conseguindo dar zoom mais, né? É isso daí, não conseguimos dar zoom mais. Mas bom, eu acredito que eu sei todas as cartas. Eu não lembro quanto que o Golem X toma de dano. Deixa eu ver isso. Ele toma 60, ok. Bom, então vamos aqui para a deck lixo e vamos começar explicando ela. Dois Shining X, simplesmente, né, para draw power, né, fazer o deck gerar melhor e tudo mais. A nossa estrelinha do deck, Golem X, muito forte, muito broken, muito pesado e a fraqueza de que todas as cartas que tem essas qualidades também. Então, vamos ao Golem X. Golem X é um X de 180 de vida. Ele tem ali o primeiro ataque dele com duas energias. Eu não dou conta de ler sem o zoom. É um pouco complicado, vou pedir desculpa para vocês. Durante a partida vocês vão ver. O primeiro ataque dele é secão, não tem efeito. São duas energias lutadoras e uma incolor para causar 80 de dano. 80 de dano, então, causa. E depois o segundo ataque dele, que é a mágica do negócio, tá? São três energias de luta, uma incolor para dar 180 de dano. Poxa, o que acontece? Mata todo mundo, né, velho? 180 está dando um hit KO em qualquer X. Aí, o que acontece? Nós temos, para aumentar esse dano, a faixa musculosa, dependendo da situação. Mas o item principal dele vai ser aqui, a caixa de proteção. Por que a caixa de proteção? Porque esse ataque, ele causa 180 de dano, mas o Golem se bate 60. 180, deixando ele muito frágil, com apenas 120 de vida, com quatro energias ligadas a ele. Então, 120 de dano, já fica um dano ali, né? Mais fácil, né, de você levar e ser nocauteado em um hit. Agora, com a caixa de proteção, você vai bater 180 e não vai tomar nada de recoil. Então, ele protege esse negócio. Então, assim, o item geralmente é esse. A não ser que você precise de um item, um dano naquele momento para vencer a partida. Aí sim, se não tiverem um item equipado, faixa musculosa, nós temos a opção de crescer esse dano de forma, né, assim, quase infinita com as Strong Eners. Vamos supor, no modo perfeito. No modo perfeito, que é impossível, mas, né, não vamos falar que é tão impossível assim. A caixa de proteção e não tomar nada de recoil na volta. Ou, vamos falar, né, que o modo plausível é ele com um Strong Eners ou duas Strong Eners. Então, ele vai bater 200 ou 200 de vida. E, meus amigos, tá levando altos megas com essa quantidade de dano, hein? Então, vamos lá. Hawlucha, simplesmente para a gente ter um recuo zero do deck, né, para subir, como Pokémon ativo, quando alguém for nocauteado. E temos também a opção de causar com apenas uma energia e 60 de dano em um X. O Landourinhos está aí por conta do seu primeiro ataque, que com uma energia de luta ele causa 20 de dano no ativo e vai pegar uma energia da sua pilha de descarte e vai colocar no Pokémon do Banco. Não tem como você fazer Golem X em quatro turnos. Ele vai sendo ocauteado. Você tem que fazer o Golem X em dois turnos. Então, para isso, você vai precisar de pelo menos um ataque do Landourinhos, das energias do turno, não falhar. E você vai precisar que o Max... Ele... que o... Aqui ele tá com outro nome, né, mas é o Elixir Máximo. O Max Elixir funciona pelo menos uma vez aí também, né, para te ajudar. Por isso que nós usamos oito energias especiais, quatro Strong Eners, só doze. Na minha opinião é mais do que suficiente. Aí vamos agora à questão dos itens. A estratégia do deck basicamente é essa. Você tem um bichinho que acelera, você tem um bichinho que recude graça e pode bater mais forte em X. Você tem um Shime para dropor. E você tem um Ogro, ou Graço, que tipo com quatro energias causa 180 de dano, sabe? E você colocando o item certo é só isso, o efeito do ataque é curto e grumos. Quatro energias e 180 de dano. Pronto. No próximo turno, 180 de dano de novo. Então, se você foi rápido o suficiente, provavelmente o seu oponente não foi rápido o suficiente. E você vai nocautear o Pokémon dele, que tá com a maioria das energias que ele colocou no turno. E assim você vai partir... a partir daí dominar o campo, entendeu? Dominar ali todo o field, as curvas e vai conseguir se sair bem. Vamos aqui. O primeiro item, carta do professor, busca duas energias básicas e coloca na mão. Quatro correios de treinador, que vai olhar as quatro cartas do topo do deck e vai escolher uma trainer e vai colocar na mão. Quatro max elixir, que vai olhar as seis primeiras cartas do deck, pegar uma energia básica e colocar em um Pokémon seu do banco. Então é muito importante que o Landoros comece atacando e o Golem esteja no banco, até que ele esteja preparado para usar o seu ataque. Quatro explorador VS, para reaproveitarmos os supporters. É um megafone, né? Um startling megafone. Porque você precisa ali, às vezes, descartar os itens do seu oponente, desacelerar um pouco as megs. O que você puder fazer para desacelerar, parar um pouco também, qualquer coisa que você precisar. É ótimo startling megafone. Eu não recomendo que vocês joguem sem startling megafone em qualquer situação. Pode ser que seja um Night March mais brutão lá e se colocar o... O Pankabu resiste à luta, então... Você pode colocar o startling megafone para tentar tirar o Fighting Fury Belt, entendeu? Que vai deixar esses bichos com vida infinita. Vai ser um pouco mais complicado. Você vai ter que fazer o Golem com quatro energias para nocautear. E ele vai te nocautear na volta, então vai sair muito caro. Para o Nacional, galera, só em caso de desespero, viu? Todo deck precisa de um startling megafone e um xerozik, tá? Então ali joga com 58 cartas. Essas duas cartas são muito necessárias para o Nacional. Elas vão onde você precisa ter. Então tá aí porque realmente precisa ter em praticamente todas as decklits. Vamos aqui com duas substituições, porque nós somos extremamente gordos e fora o Howlute, a gente não pode gastar tantas energias assim para recuar. E a gente pode estar buscando com a Corina e também buscando aqui com o Correio de Treinadores. Quatro Ultra Balls. Descarta duas cartas na sua mão. Busca um Pokémon no deck. Coloca na mão. Três Corinas. Um Lissandre. Usa somente um Lissandre porque a gente consegue dar um Hit K.O. no que a gente quiser. Então não tem necessidade de colocar o segundo Lissandre. Basta um, quatro Professor Scamore, um xerozik, uma Terra Queimada, que é o estádio que você pode descartar uma energia de fogo básico ou uma energia de luta básica para comprar duas cartas. Isso vai fazer com que a gente coloque ali a energia do turno no Landoros. Descarte a energia com o estádio. Pronto, já temos a energia na pilha de descarte para usar o ataque do Landoros e ainda compramos duas cartas. Então é uma das formas de aceleração do deck, tá? É o Terra Queimada, o Professor Scamore e o Shaimin. Depois temos três Cubos de Proteção, exclusivo item para o Golem. Duas faixas musculosas, item ótimo para qualquer um dos três. Na verdade serve até para os quatro aqui, entendeu? Dependendo da situação. E a nossa linha de energia que eu já falei, quatro Strongs e oito energias básicas de luta, beleza? Bom, vamos para uma gameplay. Já adianto que esse deck ainda não tem tanto potencial, tá? Mas vamos tentar fazer alguma coisa legal com ele mesmo assim. Eu acho que o Golem merece uma volta aqui para o canal quando o Carbink Break já tiver saído porque o Carbink realmente vai ser um ajudante tanto ali para vários pokémons de luta. Então é isso aí, vamos para a primeira gameplay. E vamos enfrentar o ProTurdy. ProTurdy. Ele tem ali o Shield das Garrinhas. Estamos aí no Load Eterno, né? Bom, galera, não se esqueçam, hein? Compra uma Mestre Pokémon, se prepare para o Nacional com a Mestre Pokémon. Lá tem todas as cartas avulsos que você vai precisar, tá? Tá chegando o Jotun X, muito Jotun X. Se você resolver jogar de Jotun X, vai ter em estoque grande na Mestre Pokémon. Olha só, agora deu certo aqui a moeda. E não se esqueçam de usar o código TURBO5, tá? TURBO5, 5% de desconto. Na hora de finalizar a sua compra, TURBO5, 5% de desconto. Lembrando que a Mestre Pokémon tem frete fixo de R$7,00, independente das coisas que você compra por lá. E o que mais que eu posso falar? Vai ter um sorteio muito massa da Mestre Pokémon, mas isso eu não vou falar agora. Se bem que, enquanto sair essa gameplay, eu acho que já vai estar rolando. Então, se liguem no sorteio da Mestre Pokémon. Busquem na fanpage da Mestre Pokémon do Facebook ou na minha fanpage. Algum lugar vai estar rolando esse sorteio. Não deixe de participar, que vai ser muito massa. Envolve a coleção Turbo Revolução e a coleção Turbo Colisão, beleza? Não esquece, hein? Busca esse sorteio. Provavelmente vai estar na descrição do vídeo também o link para você participar desse sorteio. Eu estou aqui falando, 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 né? Fazendo jabada a Mestre Pokémon e essa moeda aqui parece que vai ficar eternamente nisso aqui, né? Eu vou... Eu vou me render ao Pro30. Eu ganhando a velocidade da internet dele. Olha o que aconteceu aqui no momento. Não faço a mínima ideia. E vamos para mais uma partida. Afinal de contas, né? Essa, obviamente, nem contou, né? Typhloson Fire! Tá aí o nick do cara é Typhloson e... A moedinha dele é do Gyrots, que é o do starter deck da Turbo Colisão. Essa moeda. Acho que... É o Greninja e o Luxray. Acho que essa moeda é o deck do Luxray. Bom, a nossa mão veio quase, quase, quase boa, né? O Golem não é tão bom no começo, não. Estamos aqui sem shield. O Typhloson deu o Mulligan. Vamos ver aqui como vai ser. Estamos aqui vendo o segundo Mulligan do Typhloson. Se bem que quando a gente jogou de Typhloson aqui no canal, dá muito Mulligan mesmo, né? Porque acaba que são quatro Cyndaquils e Shining X. É só isso que usa. Então é um pouco complicado mesmo. Pegaram os dois Mulligans. Deu uma melhorada agora, hein? Vamos lá. Minha garganta tá um pouco seca. Vocês me desculpem, eu vou beber uma água aqui enquanto ele vai jogando. Garrafinha de leite, ó. Não! Isso aqui não é garrafinha de leite, não. Essa aqui é a garrafinha daquele suco de um litro de frutas do Habibs quando você pede. Toda quinta e domingo tem promoção de pizza no Habibs dobradinha. Quase toda vez eu tenho que ir lá comer alguma coisa. Sai muito barato. R$30,00, acho que duas pizzas. E aí você completa com suco de um litro, acho que fica R$40,00 a conta. E você divide com outra pessoa, R$20,00 na casa. E cada um vai ficar muito gordo, porque vai comer demais. Beleza, é a nossa vez. E... Bom, eu vou fazer muita coisa aqui, porque eu quero o Landouros atacando, né? Então vamos lá, vou descartar duas supporters, que eu não preciso. Vamos pôr o Landouros em campo. Landouros em campo. Vamos aqui tentar colocar o... Falhou o Elixir Máximo logo na primeira vez já. Triste. É porque, é... Não deu certo, né? Paciência acontece. Bom, vamos aqui colocar o... Vamos dar mais um Ultra Ball. Desta vez em um Raulucha. Vamos dar em outro golo em Axe, porque eu posso conseguir ir energizando ele, na verdade. É Typhlosion, não compensa o Raulucha. Porque não é Axe, entendeu? Então o Raulucha vai fazer pouquíssima diferença nessa partida. Vamos agora de Xaymin. Sim. Bate aí um high five. Pronto. Pra seis, Xaymin, pra seis aí. Veio o Raulucha, cara. Veio tudo, hein? Que mágico, que mágico. Só faltou vir a Muscul. Que com a Muscul a gente tá nocauteando esse Sindakuiu dele da frente aí. Podia tanto vir uma Moç... A vida é boa demais, gente A vida é boa demais, olha lá Mas com o Band no Landorus E o Typhlosion agora já está preocupado Tá falando, meu Deus, que porcaria é essa? Tô vendo uma bola gigante De pedra E eu tô apanhando, assim, da Q com energia Morreu no primeiro turno E o pior, ele energizou essa bola de pedra Que parece que vai me bater muito depois Foi basicamente isso que aconteceu mesmo Com a garganta muito, muito cega Vamos lá, ele tá com um shieldzinho ali Da box do Charizard também É vultaça esse shield online Do Charizard Box Tá aí, energizou o que lava, bom Bom Não, é muito impossível a situação de ganhar Nesse turno, não vou nem cogitá-la Vamos nesse Camor Vamos lá Max Elixir funcione Agora funcionou Vamos pôr no Golem Vamos colocar a energia do turno no Golem E na verdade, nós vencemos Deu tudo certo Vamos aqui Bom, eu vou continuar Porque eu quero mostrar o Golem Porque a gente poderia ter recuado com o Landurinhos Só pra vocês entenderem E bater com o primeiro ataque do Golem A gente ia conseguir dar 100 de dano Poderíamos acabar com a partida agora Mas eu vou aproveitar que o Golem X Tá quase pronto Agora ele tá pronto Pra mostrar o Golem X batendo Não custa nada Tá com o item certo já E tudo mais Reciclador de energias Vamos ver o que que ele volta Então assim, por favor Entendem, tá? Não recuei o Landurinhos Só por conta disso Mas dava pra ter matado já com o Golem X É porque eu quero mostrar o Golem X batendo Vamos ver se ele baixa mais alguns pokémons aí Pra luta durar um pouco mais E o deck ficar redondido Mesmo assim, não bateu O cara acabou concedendo Mas, bom Foi explicado aí Vamos para a segunda gameplay Beleza? Jogando Buscando o nosso oponente Agora a gente vai destruir tudo Vamos quebrar tudo com esse Golem Não Galera, não se esqueçam Eu tenho uma dica pra vocês Ixi, pela coloração é Night Martian Evil Steel Caramba Golem? Não sei não, hein? Não tem como vencer de Night Martian Pior que é a versão de água ali É com a Milotic Então ele ainda vai também ficar reaproveitando as doubles Bastante complicado o match Mas vamos desistir agora, né? Começamos bem Me animei, me animei Se for um Joutique A gente tem chance até de Já nocautear aí no turno 1 Mas não é um Joutique O Pumpkabuki é muito ruim Porque ele resiste 20 Então independente se a gente colocar Uma Strong no Landouros Uma Muscle Bainch no Landouros A gente vai causar 60 de dano Como ele resiste Vai a 40 A gente não consegue nocautear o Pumpkabuki Então ele pode passar tranquilamente aí o turno Que a gente não consegue nocautear esse Pumpkabuki Agora essa double dele é que eu não sei se tá certa Né? Se a gente tem um Joutique aqui na mão, por exemplo Eu só dou o Joutique e passo o turno Nem faço mais nada Claro que eu vou baixar o Landouros, né? Na verdade Senão ele consegue fazer o Night Martian ali Põe mais uma double E nocautei a gente Caramba, hein? Agora é a prova, hein? Golem X contra o melhor deck do formato Na verdade quando eu tô com deck que não é bom Contra o Night Martian Tipo, o Golem não tem nada pra fazer contra o Night Martian Certo? Só apanhar Só sofrer, né? Olha só Passou pra nós Estamos aí com aquela situação absurda De talvez fazer um milagre aí Eu vou de Corina Vamos de Corina mesmo Pegar aqui duas energias Na verdade eu vou pegar só uma energia Pra caso a gente pegar um Um Elixir Máximo Ter mais chance dele funcionar Eu vou pegar só a energia de descartar com o estádio, tá? Vamos lá Colocando o estádio Vamos descartar a energia Vai vir duas Olha só Olha só Tá, vamos lá Elixir Máximo funciona, né? Agora, meu amigo Se não funcionar Vamos dar a Corina primeiro Funciona Só funciona Eu não acredito, cara Nossa, minha garganta tá muito, muito seca Putz lá Perdão, viu, gente? Deu tossir no vídeo Sei que isso é muito, muito feio Só youtuber amador faz isso Deixa eu ver mais água Acabei de tomar aqueles negócios De proteína Pózinho lá Que mistura Acho que os pós ficaram todos na minha garganta Vamos pegar um Chaimin Lembrando que eu estou jogando de madrugada Então a minha vizinha pode ser que esteja achando muito ruim Se eu estiver falando alto Mas eu espero que eu não esteja falando tão alto assim E eu vou em respeito a ela Eu tinha que gravar mais de uma gameplay Mas eu vou gravar só essa gameplay A do Sylveon eu vou deixar pra gravar amanhã Já dando um spoiler aí Próxima gameplay Sylveon X Também da Generations Vamos lá Corrida de treinadores Caramba, tá dando umas quedas Violentaças De FPS Violentaças E é depois dessa atualização Cara Essa atualização O jogo rodava de boa Sabe Poxa Agora até o meu computador Ficou oscilando assim Ele não sabe nem o que ele faz Vou fazer mais um Chaimin Tá aí o segundo Chaimin do deck Vamos lá Chaimin Seis cartas Vamos ver o que vem Agora vem um Golem Então teremos Golem em campo Deixa eu chegar um pouco pra trás Vamos lá Final das contas acabou que não conseguimos fazer Vamos de Grito do Poder E vamos energizar uma energia No Golem Porque querendo ou não Neste tipo de jogo Nós nunca vamos usar o ataque de 180 de vida Porque é ignorância Nós não vamos precisar disso tudo Mas nós vamos precisar de usar o primeiro ataque Que são três energias Ele com os 80 de dano A gente consegue nocautear Cara, eu vi uma segunda double nesse Pompkabu E isso daí deu chance pra gente vencer a partida Agora eu voltei a me animar aqui Porque com essa segunda double aí nesse Pompkabu Muito errado na minha opinião Ele não vai nocautear Entendeu? Ele vai bater pra não nocautear E colocou duas doubles no Pompkabu Totalmente desnecessário esse dano Que ele tá querendo colocar na mesa Desde a primeira double que ele colocou Ele já foi muito Muito inseguro Parece ser um cara aprendendo ainda A jogar de Nightmarsh Mas mesmo ele aprendendo a jogar de Nightmarsh Ele vai dar muito trabalho pra nós É muito engraçado esse deck Aí o cara põe duas doubles pra bater 60 de dano É absurdo Bom, vou colocar aqui Vamos descartar a energia Olha só Veio strong, hein? Vamos dar aqui um Starclin Megafone Se bem que não Não muda praticamente nada Vamos dar uma Corina Explorador aqui pra Corina Vem a Corina Se tudo der certo Eu vou pegar o Max Elixir Que eu acho que a boa é pegar o Max Elixir Se o Max Elixir der certo Eu recuo esse Landorus E vou atacar com o Golem Pra nocautear o Pompkabu Deu certo o Max Elixir Vamos lá Terceira energia no Golem Como ele tá com a Strong A gente consegue nocautear o Pompkabu Vamos recuar Por mais que tenha esses 20 aí, né? E tudo mais Rocha esmagadora Vamos lá Duas doubles na pilha de descarte Né? Agora ele tá dando 80 de dano Ele precisa descartar mais 5 Nightmarsh E double nesse Joltik Pra nocautear o Golem E o jogo ficar bom pra ele de novo Porque no momento o jogo ficou até bom pra nós E nós não falhamos ainda, né? O problema dos decks de luta É que na hora que ele falhar Ele vai falhar pesado Ele vai falhar e vai te custar a partida, sabe? Não vai ter o que você fazer Ele continua aí Só com 4 Nightmarsh Mesmo na pilha de descarte Tem hora que o jogo ocorre Tem hora que o jogo cai um FPS Tudo mais, né? Não tem nem como não comentar Porque vocês devem estar vendo isso também O tempo todo 3 Golem Axe aí 1 em campo 2 na mão Vai virar tudo Cicamore no próximo turno Olha lá Agora ele tem 6 bichos 120 de dano A terceira double do deck dele Delinquente E vou descartar as cartas que Os dois Golems e o Landorus Não foi muito efetiva Só delinquente Mas bom trabalho Poderia ter sido, né? Poderia ter passado bem perto Se a gente não tivesse Cicamore na mão Ou tivesse só 3 cartas na mão Aí sim ele teria totalmente controlado a partida Taria totalmente ganho pro lado dele Eu não sei se eu deixo esse Golem ser sacrificado Ou se eu só nocautei esse Jotique Porque o Landorus, às vezes E esses dois prizes vão fazer diferença no final da partida Mas vamos aqui nocautear Ele tem 3 doubles na pilha de descarte Vamos ver agora como ele vai reagir Ele só tem mais uma double no deck Mas o Night Marsh Não é à toa que é o melhor deck do formato É todo comeback que ele consegue fazer Infinito Está aí a quarta double E agora temos o Feebas Pronto Vai começar agora aquela palhaçada De ficar ali, né? Agora ele tem o double todo turno Porque ele vai ficar fazendo Milotique Milotique Vamos subir aqui o Landorus Que ele vai morrer de qualquer jeito, né? Agora o Night Marsha está batendo ele 140 de dano Então tanto faz se ele está com dano ou não está com dano Vou subir ele simplesmente porque já tem energia Vamos bater aqui de Grito do Poder Descartamos a quarta double dele Mas ele, se tem o Feebas Ele provavelmente já tem a Milotique Que até mesmo dá a mão Vai voltar a energia para o Pump Cabool É bom que nessa partida aqui Essa partida aqui a gente vai apanhar Não tem como ganhar essa partida Acabei de ver aqui E não tem como ganhar Então é o seguinte A gente vai aprender o Night Marsh Meu último vídeo foi de Night Marsh aqui no canal Então vamos aproveitar para aprender o Night Marsh Vamos lá Teremos uma Milotique agora em campo Ou ele tem que fazer de tudo para fazer essa Milotique A Milotique vai entrar Ele vai pegar a double Olha lá, Milotique em campo Ele não tem double mais Então ele tem que pegar a double Ele não tem erro agora Agora a carta certa é a double Ele vai pegar a double Teremos double no Pump Cabool Pump Cabool vai estar batendo Se tiver o Dimensional Valley Não tem o Dimensional Valley Tá? No momento Então o Pump Cabool não bate neste momento Tem essa, né? Que eu não tinha visto aqui Vamos lá Ele voltou a Milotique Aliás, ele voltou Ele pegou o AZ já Voltou a Milotique para mão Já tem Fibos em campo No próximo turno ele está fazendo Milotique E voltando outra carta Ou seja, a double dele está na mão E ele já está pronto para bater Só que ele não tem o estádio Então no próximo turno Provavelmente ele vai fazer Milotique para o estádio E double Ele vai segurar agora Aí, passou E o pior é que como essa bagaça resiste à luta Nossa única chance de vencer essa partida Era ter um Lissandre agora Como a gente só tem duas cópias de Chaimin Não temos como buscar esse Lissandre Ou um versus Seeker Como não topdecamos ele Era a nossa chance de vencer a partida Como não veio o Lissandre Agora ele vai fazer um Milotique no próximo turno E isso vai complicar bastante Vamos ver se Camor Continua sem versus Seeker, hein? Que incrível Vamos ver aqui Acho que não muda Eu não vou baixar o Terra Queimada Porque deixa ele baixar o estádio dele primeiro Vou baixar o Terra Queimada Vamos aqui comprar duas cartas Olha só, esse Sheroziki também Pode ser que seja útil, tá? Vou pegar aqui um Porque Vamos lá Se a gente topdecar também vai dar muito bom Vem energia pro Landouros Essa falha também custou muito pra nós Porque a gente tinha que ter levado esse Pampkabu também Teria sido um ótimo turno pra nós Recuava o Landouros que tá ativo Colocava a terceira energia no Landouros Ali do banco e usava o segundo ataque Infelizmente deu tudo errado O nosso turno vai ser nada Vamos perder o turno Porque esse Grito de Poder não vai mudar em nada Em nada, em nada, em nada Vamos colocar aqui uma energia No Landouros Agora sim ele vai fazer ali Agora neste turno o que o Night March vai fazer? Ele já tem a Double na mão A gente viu no turno passado Ele precisa do Dimensional Valley Então ele vai dar Milotic Ou com a bicicleta Acro aí Vai tentar pegar o Dimensional Valley Vagabundo Pegou o Dimensional Valley Sem a Milotic Isso foi Excelente pra ele Excelente Porque olha lá O que ele vai fazer agora? Agora ele controlou a partida Agora foi um abraço mesmo Agora foi a nossa derrota Ele vai pegar a segunda Double Pronto Ele tem duas Doubles na mão Agora tá tudo certo Pra ele continuar batendo Infinitamente com esses Pankabus E ele já deu o Versus Seeker dele Pro AZ AZ na Milotic Fibas em campo Pronto Terminou meu amigo Quando o Night March Entra nesse loop aí É um abraço Causando a quantidade de dano Que ele tá causando já Tá muito forte Complicadíssimo Chateado Não temos como vencer essa partida Mas A gente tinha naqueles turnos Que eu falei aqui Ou a gente matava aquele Pankabu Top DK Cabo Lisandre Coisas do tipo Sabe Esse Xerozik Nessa altura do Campeonato Não funciona pra nada Porque não adianta Descartar essa Double Ou talvez Só se fosse pra segurar Talvez Eu não quero fazer isso Porque eu vou nocautear E ele já tem uma Double Na mão Talvez seja melhor Deixar esse Pankabu Não Não seria melhor O bom é nocautear mesmo Esse Xerozik Tirar a Double dele Não significaria nada Nós estamos ali próximo A levar o Deck Out Também Se a gente não perder por Price A gente vai perder por Deck Out Não temos mais nenhum recurso Temos o Estádio ainda No próximo turno A nossa salvação é Temos duas cartas no deck Esse Max Elixir Não faz mais nada Temos duas cartas no deck Um Cicamore E um Estádio Se a gente Top DK o Estádio Pode ser que a gente Fique vivo De uma forma mais bonita Tá Porque a gente já perdeu Pelo Deck Out Também Porque a gente não tem nada Que volta aqui pro deck Temos duas cartas no deck Não tem muita coisa O que fazer Vamos lá E ver o Steel Mostre todo o potencial Pra nós aí Do Night March Destrua A gente Um dos Versus Seekers Que eu queria tanto Que viesse Estar nos nossos prizes Cara Que má sorte também Viu Mais um Joltik Em campo É Dessa vez Não deu pro Golem Dessa vez Não deu pro Landoros Não deu Foi pra ninguém Milotik de novo Vai reaproveitando Tudo que ele quer Vai fazendo o que ele quer 190 de dano Está matando até o Golem Agora E a gente Simplesmente Não tem Landoros mais Temos nada Que isso é feito A gente não consegue Fazer o Knockout Mas se tivéssemos Condição Vamos supor Que a gente tinha As três energias A gente só vai ter Mais essa última Energia da mão Então assim Quebrei A Double dele Faltou o que? Faltou Que viesse o estádio Agora E a gente tivesse Mais um Landoros Para tentar Continuar seguindo E claro A gente ia precisar Voltar Uma carta Pro deck Ou Knockout Não podia ter deixado De não Knockout Ele chamou ali O Golem Vai nos humilhar Antes de me ajudar O deck out Ele vai comprar Os dois últimos prizes Mas o pobre Golem Foi até bem Até que controlou bem Contra o Nightmart Comprou quatro prizes Foi até o final Do seu deck ali Fez o Nightmart Ter que fazer o seu combo Várias vezes Combinar várias vezes Mas a gente foi explodido Essa partida Não teve É o Nightmart É o melhor deck Do formato Vamos aceitar É melhor a gente Ir para outra Gameplay E tentar ver O Golem X Em ação De novo Beleza? Então vamos para Mais uma gameplay Com Golem X É o Chaos Dark Soul Ele é lutador Também É lutador e branco O que que lutador e branco é? Um Garchomp? Será que é um Garchomp? Garchomp Shagin Né? Aqui tem Garchomp Copytler também Ah, eu ganhei Poxa, calma Cara, será que é vantajoso A gente deixar ele Seguir E eu bater com o Landorus Deixa para ir depois Vamos começar Né, velho Vamos começar Que Enquanto está com dúvida Começa Não começamos bem Com o Garchomp X Nunca é legal E a nossa mão Não está muito boa não Essa partida aqui É Garchomp X Vamos lá A outra ball Vem tipo Várias ações Assim Tchap, tchap, tchap Tchap, travando Total Até chegar na mão Que que é isso Que coisa feia Vamos lá Uma energia Vamos achar aqui O outro, né Xaymin Só não pode estar Nos prize Está aqui o nosso Segundo Xaymin X Do deck Vamos dar um Correio de Treinadores Ahn Psicamore Temos nada na mão Nada, nada, nada Vamos dar aqui O O Cubo No Xaymin Simplesmente Para a gente Comprar mais cartas Três cartas Compramos um Raulute Agora Que também Não vai fazer Muita diferença Contra o Contra o Garchomp Não vem o Landorus É incrível Não vem o Landorus Não adianta Nada que eu faça Vai vir o Landorus Já vou colocar Strong Energy No Golem Infelizmente A gente perde O turno de aceleração Com o Landorus Mas eu acho Que é a melhor coisa A ser feita Vamos dar o Max Elixir Para nada Falha o Max Elixir Já vamos colocar Aqui o Cubo De Proteção No Golem X Vamos aqui De Correio De Treinadores Ultra Ball Podemos continuar Com Não O Xaymin A gente só usa Dois na lista Não tem como Vamos lá No próximo turno A gente faz O Landorus E vai seguindo Vamos ver O que a gente Consegue fazer Contra esse Garchomp Vamos ver Se teremos Garchomp No turno dele Não vai ter Porque é o primeiro Turno dele É o primeiro Turno dele Nossa Se aquela Se aquele Max Elixir Não falha Tinha a chance De a gente Tentar um Golem X No segundo turno Sem ter batido De Landorus Tinha a chance A gente ia precisar De dois Max Elixir Dois energias Do turno Mais o Switch Era algo assim Real A gente poderia Visualizar Acho que vocês deram Uma visualizada Mas agora Agora já era Ele está fazendo Muita coisa Com esse Gable Que tem tudo Para morrer No próximo turno Está com o Harry Candy Ele já tem Garchomp No próximo turno Teremos Garchomp Um Enigma do Tempo Parou em um Enigma do Tempo Então ele vai olhar As três primeiras Do deck Vai organizar E vai deixar Da forma Que ele quiser E nunca É suficiente Está aí Vai descartar Cartas da mão E vai comprar Olha só O Max Elixir Cara De novo Vai Acerta Querido Acertou Cara Se o primeiro Tivesse acertado A gente tinha Conseguido Ia vencer A partida Neste turno Infelizmente Não acertamos Porque com a Corina A gente buscava O Switch Na substituição Buscar aqui Duas energias De luta Vamos aqui Pokebola Vamos atrás Do Landorus Se tivéssemos Um terceiro Shaimin Seria uma boa opção Mas só usamos Dois na lista Vamos aqui De Landorus Vamos de Corina Haulut É inútil Nesta partida Tem que ser o Golem X Não tem outra opção Também O Landorus Já está aí O outro Landorus Está nos prizes Pelo visto O item Vamos pegar aqui A substituição Eu vou mandar O Landorus De novo Com a mesma coisa Daquela primeira luta Como eu quero mostrar O Garchomp O Golem lutando Eu não vou colocar Essa energia do turno No Golem Para nocautear Esse Gible Que tinha como Nocauteá-lo Para a gente Continuar a partida Tá bom? Energizamos Ali no Golem Que assim A gente consegue Mostrar o Golem Porque a gente Pegou uma partida De Nightmarch E ele concedeu Não sei se foi por causa Do meu erro Ou se ele não tinha O Garchomp Para fazer no próximo turno Ele grulou e falou Ah não véi Que cara noob O cara podia ter me matado Com o Golem X E não me matou Vou até sair dessa luta Porque esse cara É ruim demais Esse cara não é aquele Tal do Youtuber Steel Sun Aí Não sei o que Às vezes né Não sei Não sei Não sei Bom Mas deu aí Para ver Acho que bastante Do Golem X Ele é um deck For fun Na minha opinião Tá Um deck for fun Muito ogro Basta 180 de vida Secão Talvez tenha potencial Com novas cartas Saindo da coleção No momento Eu acho que As melhores combinações Com ele É essa decklist Que vocês estão vendo Ele é um deck divertido Não é tão caro O Golem X Acredito que Quando sair gerações Aqui no Brasil Ele vai baratear Mais ainda É um deck Que você consegue jogar Sem Shining X Mas você vai precisar De todas as Parafernalhas Dos pokémons De luta Mas é um deck For fun Sabe A gente conseguiu Ver aqui Nos testes Aqui do vídeo Que é um deck For fun Não tem tanta força Mas é uma gameplay Divertida Você agora sabe O que o Golem X Faz Se você pegar No nacional Você já não vai Ter que ficar pegando A carta do seu oponente Para ler e tal E o objetivo é esse Vejam todos os gameplays A partir da XY9 Das cartas Da XY9 Para frente E vocês vão se preparar Muito bem Para o nacional Beleza galera Até a próxima Tudo de bom para vocês Fiquem com Deus E bro Fistos brothers Para encerrar Valeu Uh Tchau